REGRAS PARA UTILIZAÇÃO E PERMANÊNCIA NO JAMAT CANÁ E ESPAÇOS ENVOLVENTES A pandemia da Covid-19 requer que todos nós adotemos vários cuidados no nosso dia-a-dia de forma a protegermos-nos a nós próprios e aos que nos rodeiam. Com a reabertura dos JAMAT CANÁs, damos a conhecer a todo o JAMAT as medidas adotadas para garantir a segurança de todos. De modo a cumprir o distanciamento necessário, foram ajustadas as capacidades máximas de cada prayer hall ou salão, tendo sido criados espaços alternativos para onde os voluntários encaminharão os membros do JAMAT caso seja necessário. No caso específico do Centro Ismaili, da Arcana JAMAT CANÁ, além do main prayer hall, estarão disponíveis o small prayer hall, o salão nobre e o salão multiusos, que serão preenchidos nesta ordem. Todos os espaços comuns do JAMAT CANÁ são desinfectados diariamente após as cerimónias religiosas, incluindo todos os sofás, bancos e cadeiras. Será efetuada a medição da temperatura corporal à entrada do JAMAT CANÁ e, no caso do Darqaná JAMAT CANÁ, esta medição será também realizada na garagem. Todos os lugares estarão devidamente marcados, com distanciamento físico de 2 metros em todas as direções. Informamos ainda que não será possível a utilização dos dispensadores de água. Paralelamente, foram também definidas regras que o JAMAT deve seguir e que têm como objetivo a proteção de todos. O uso da máscara facial é obrigatório a partir do momento em que entram no edifício do JAMAT CANÁ. Esta não deve ser retirada enquanto permanecer dentro do edifício, salvo as crianças com no máximo 6 anos de idade. À entrada de cada prayer hall, ou salão, será obrigatório desinfectar as mãos com uma solução desinfectante à base de álcool, que será aplicada pelos voluntários. A solução desinfectante estará disponível em diversos locais, pelo que poderá efetuar a desinfecção das mãos sempre que considerar necessário, devendo fazê-lo no mínimo duas vezes, à entrada e à saída de cada prayer hall ou salão. Quando se dirigir ao JAMAT CANÁ, deve fazê-lo com o tempo necessário para a higienização das mãos e para a medição da temperatura. Caso se sinta doente, com temperatura corporal acima do normal, isto é, mais do que 38 graus, ou com sintomas da COVID-19, nomeadamente febre, tosse, cansaço, dificuldade respiratória ou dores musculares, deve permanecer em casa. Caso tenha estado em contato com alguém infectado ou com suspeitas de infecção, e por forma a garantir a segurança de todo o JAMAT, pede-se humildemente que permaneça em casa. De acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, pedimos ainda, muito respeitosamente, a todos os membros do JAMAT que pertençam aos grupos de risco, nomeadamente pessoas com mais de 65 anos ou com problemas de saúde graves, que privilegiem a vinda ao JAMAT CANÁ nos dias de menor afluência. Devem apenas utilizar os lugares devidamente assinalados e solicitamos a todos os membros do JAMAT que apenas utilizem as cadeiras, caso não se consigam sentar no chão, e se for o caso, após estar sentado numa cadeira, não deve mudar de lugar, em virtude destas estarem higienizadas todos os dias, após a sua utilização durante as cerimónias religiosas. Todos os membros do JAMAT devem colaborar com os voluntários e respeitar todas as indicações dadas por eles. No final das cerimónias religiosas, pedimos a maior colaboração, disciplina e respeito de todos os membros do JAMAT, para que sejam evitados aglomerados e que se continue a manter o distanciamento físico mínimo aconselhável de 2 metros em todos os momentos. Informamos ainda que as portas do JAMAT CANÁs abrirão às 18h30 e que mais pormenores sobre as medidas e regras que o JAMAT deve seguir, serão partilhadas antes, durante e após as cerimónias religiosas. Relembramos ao JAMAT que a adoção destes comportamentos é crucial e muito importante para que seja possível manter os JAMAT CANÁs abertos, bem como o cumprimento das recomendações, por forma a evitar qualquer tipo de risco para a saúde de todos os membros do JAMAT. Contamos com a colaboração do JAMAT! Emboração do JAMAT Comestão do JAMAT